Vamos embarcar em uma viagem pela história do Brasil? Tudo começou em uma quarta-feira, 22 de abril de 1500, quando o explorador português Pedro Álvares Cabral chegou com sua tripulação em terras brasileiras, ancorando seu navio perto do Monte Pascoal, lá na Bahia. Mas antes dos portugueses chegarem, o Brasil já era habitado por cerca de 2 a 4 milhões de indígenas, que viviam em aproximadamente 2 mil tribos espalhadas por toda a costa, desde o Maranhão até o Pará, até a Santa Catarina. É impressionante pensar em toda essa diversidade e riqueza cultural, não é? Vamos conhecer mais sobre essa história incrível. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Aqui é o canal Quem Sabe, apresentado por mim, Marcos Mendonça. Aqui é o local perfeito para você que busca conhecimento e informação de qualidade de uma forma leve e descontraída. Nosso objetivo é levar até você conteúdos relevantes e interessantes, sempre com muita empolgação e entusiasmo. Afinal, acreditamos que para aprender tem que ser uma experiência incrível e enriquecedora. Então, se você quer descobrir novos assuntos e se perdemorar cada vez mais, não deixe de acompanhar o Quem Sabe, fica a dica. A origem deles é objeto de debate entre arqueólogos até hoje. Uma das teorias mais conhecidas sugere que eles chegaram por volta de 13 mil a 17 mil anos atrás, migrando do norte da Ásia pelo estreito de Bering, que ligava a Ásia e a América do Sul durante a Idade do Gelo. Mas essa teoria é contestada pela descoberta de restos humanos na América do Sul, que parecem ter até 20 mil anos de idade e apresentam características diferentes das asiáticas. Na verdade, eles se parecem mais com os aborígenes australianos. Isso deu origem a uma outra teoria, sugerindo que esses primeiros imigrantes podem ter atravessado o oceano em barcos ou vingadas marítimas, ou possivelmente viajaram para o norte através da costa da Ásia e para a América através do estreito de Bering. Apesar disso, muitos acreditam que essa viagem tenha sido impossível. Outra teoria ainda mais inusitada é que eles vieram da Austrália ao longo da costa da Antártica até a ponta da América do Sul, mas independente de como chegaram, chegaram. Sabemos que antes da chegada dos portugueses, o Brasil já era habitado por vários agrupamentos indígenas, sendo os principais os Munduruku, Tupinambá e os Yanomami. Os Tupinambás, um dos principais grupos indígenas do litoral brasileiro, falavam a língua Tupi, que faz parte da família linguística Tupi-Guarani. O fato de existirem povos que falam Tupi-Guarani na Bolívia, Peru, Argentina, Guiana Francesa, Venezuela e Colômbia, demonstram o quanto esses povos migraram nos séculos antes da colonização europeia. Eles podem ter migrado em busca de novas fontes de alimento ou podem ter sido forçados a se mudar pela guerra. Eles ocupavam grandes habitações e sua religião e valores eram delineados pela guerra constante e pelo canibalismo ritual. Mas, apesar de sua resistência aos colonizadores portugueses e franceses, a guerra travada contra eles pelo governador-geral português do Brasil, Mendes Sá, entre 1557 e 1572, reduziu muito seu número. Já os munduruku migraram para a área do moderno Mato Grosso por volta de mil depois de Cristo e começaram a viver nas florestas, se envolvendo em atividades agrícolas. Os munduruku têm uma história rica e fascinante, marcada por guerras e sacrifícios, que permearam todos os aspectos de sua vida. Eles eram altamente habilidosos em arco e flecha e sua sociedade era dominada pelos homens com as mulheres, sendo proibidas de entrarem em cabanas exclusivas pelos homens. Era uma sociedade altamente patriarcal. Mas, no entanto, as mulheres também desempenhavam um papel fundamental nessa mesma comunidade, ajudando a coletar alimentos e mantimentos para a tribo. A dieta dos munduruku era baseada em mandioca, ou em algum lugar chamado aipim, né? E eles viviam em habitações como se fossem uns postes, umas coisas mais conificadas, situadas em colinas gramadas, ou seja, de lá eles podiam especiar totalmente seu território. Vamos falar agora dos yanumamis. Eles viviam em aldeias isoladas quando os portugueses chegaram e praticavam a agricultura comunal, plantando banana, mandioca, tubérculos, milho e outros vegetais, além de caçar uma variedade de animais selvagens. A cultura yanumami valorizava o comportamento agressivo e eles eram conhecidos por viverem em estado de guerra. No entanto, desde a chegada dos europeus, o número de indígenas no Brasil diminuiu drasticamente, devido à escravidão, ao cativeiro das missões católicas e à luxúria europeia por ouro e terras. Principalmente, eles foram dizimados por doenças trazidas pelos europeus. Há doenças que não eram conhecidas, não existiam aqui. Hoje, apenas mais ou menos 6% da população do Brasil é composta por indígenas. Mas apesar de tudo isso, há mais de 220 tribos indígenas em todo o país, totalizando 818 mil indivíduos aproximadamente, podem ser até um pouquinho mais, cada um com sua própria história e tradições únicas. Qual o futuro dos povos pré-Cabral no Brasil? Bom, não vejo, e até para o bem do desenvolvimento deles, uma forma de não se integrarem à sociedade. Hoje, muitos deles fazem lives em seu canal do YouTube, são formandos em muitas especialidades, graças a Deus, sem, no entanto, deixarem suas raízes. As tribos originárias não vão deixar de existir ao meu modo de ver. Elas vão se modernizar e deveriam se aproveitar dessa modernização, trazendo mais riqueza para dentro das aldeias, incentivando o turismo, trazendo mais tecnologia, levando o conhecimento dos povos indígenas, através dos programas digitais mais sólidos e devidamente incentivados pela iniciativa privada. Criação de startups indígenas com fomento elevado à técnica dos ancestrais, além das fronteiras da tribo. Tornar a cultura eterna e difundida. Tornar o índio autossustentável para sua própria cultura. Fazer dele não apenas um ativo no Brasil, como muitos querem fazer, mas sim um brasileiro que tem sua própria cultura difundida e se concentra nisso em garantir sua subsistência. Recomendo a todos que puderem, visitem o Macapá e o Norte do Brasil. Aqui no canal vou deixar um card sobre Macapá, sobre a Guerra dos Tamoios, e outro baseado em um livro a respeito sobre o canibalismo das tribos do Brasil contado por um europeu, que viveu entre eles na época da colonização. Bastante interessante, bastante ilucidativo. Fala muito dos Tupinambás, principalmente. E assim chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal. Quem sabe? Esperamos ter contribuído de alguma forma para o seu conhecimento e, principalmente, de alguma forma, para o seu entretenimento. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder as próximas novidades. Aqui é Marcos Mendonça, agradecendo a sua companhia, já deixando o convite para o próximo vídeo. Até lá!